Eu ainda acredito que os governantes precisam prestar atenção e esquecer que o lockdown não é palavrão. No Brasil ele virou palavrão, porque todo mundo morre de medo de falar a palavra e assumir o que é patente entre a comunidade científica de que em condições com taxas de ocupação acima de 80% e curvas crescentes de casos e óbitos, você precisa fechar, não tem saída. Foi o que a Grã-Betanha fez e foi o que a Merkel fez na Alemanha. E hoje, vocês devem ter visto, ela reenforçou, ontem à noite, perdão, ela reenforçou o lockdown alemão porque saiu fora do controle em um dos países que teve o melhor manejo da primeira onda. Então, a crise é muito grave, muito séria e mesmo que a vacinação tivesse no padrão Brastemp, a gente teria que fazer essas medidas outras para conter a taxa de transmissão que está elevadíssima. O que você está dizendo é que o lockdown é urgente no Brasil, então? É urgente e é nacional e o que o secretário de Saúde falou de São Paulo, me desculpe, nós sabemos desde o final de novembro, tá? E temos falado, não só nós, outros cientistas, outros comitês têm falado da situação do Sudeste e principalmente de São Paulo. E vejam o que o prefeito de Belo Horizonte fez, tomou uma atitude absolutamente correta, né? corajosa, correta e fez o correto porque ele viu que Belo Horizonte não ia dar conta. Entendi. Elenira, por favor. Não, estou muito chocado porque... E, por outro lado, de fato, você traz uma questão para nós, né, Elenira, Miguel, que é essa situação que as pessoas talvez não entendessem antes de apertar o nosso calo aqui no Brasil, né? Todo mundo estranhando. Começou a vacinação na Inglaterra e eles decretam lockdown. Parecia um paradoxo naquele momento para a gente olhando a distância, mas agora aqui para nós que começou a vacinação está claro. A vacinação começou e a situação está piorando, né? É, e hoje a OMI só reforçou isso, né? Dizendo que o Brasil é o país de maior gravidade no que tange a crescimento de casos no mundo. E nós estamos falando isso há meses. E a gente precisa ser ouvido como os cientistas da Inglaterra foram ouvidos. no que os cientistas foram na BBC ao vivo para o país todo. No dia seguinte, o primeiro-ministro deu uma volta de 180 graus, né? E decretou o lockdown do país.